Há alguns dias o Jig Liren, jogador chinês que foi finalista da Copa do Mundo, para quem não se lembra ele perdeu a final no desempate para o Aronian. Esse jogador jogou uma das partidas que está sendo já considerada como uma das melhores partidas da história do xadrez e para muitos inclusive já sentenciaram na verdade que essa é a melhor partida que eles já viram, que é espetacular e tudo isso. Essa partida tem causado um verdadeiro furor aí no ambiente dos enxadristas e nesse vídeo eu vou analisar então com um pouco mais de detalhes os momentos críticos dessa partida, ver o que realmente aconteceu, se o computador considera a partida como uma partida bem jogada e ao final eu vou sentenciar se essa é ou não a melhor partida de xadrez que eu já vi na minha vida. Então vamos aqui acompanhar o que aconteceu nessa partida espetacular, ela foi jogada na liga chinesa no dia 4 de novembro, então exatos há 3 dias antes dessa gravação e a gente vai ver a partida com a perspectiva do jogador das pretas, o Jing estava jogando de pretas e vamos lá. Agora a gente vai passar aqui rapidamente o que aconteceu na abertura, mas começou com uma ninso índia, essa variante com o bispo g5 que não é uma das variantes mais populares digamos assim, mas é uma variante totalmente possível. Ele joga c5 que é uma reação natural, é 3, c toma d4, aqui a primeira jogada que me chamou a atenção na partida foi o lance dama toma d4, porque não é uma jogada muito natural, a jogada mais natural da posição provavelmente seria e toma d4, e as pretas provavelmente vão jogar d5 também, não que o branco vá ter alguma coisa em especial depois disso, mas era uma sequência natural também. Cavalo toma d4 já não parece tão bom, porque as pretas nessas posições tem esse dama a5 que é um lance importante que ataca tanto o cavalo de c3 quanto o bispo de g5. Esse dama toma d4 é o primeiro lance curioso, mas cavalo c6 e aqui veio a novidade, dama d3, havia uma partida que tinha sido jogada então com dama h4, a gente não vai aprofundar muito nesses detalhes de teoria. Lembrando que esses jogadores chineses são extremamente estudiosos, mas eles não seguem uma teoria formal, digamos assim, né? Então é muito difícil dizer se tudo isso foi uma preparação específica, até onde vai a criação. O que eu percebo é que os jogadores chineses em geral eles tem um jogo bem influenciado pela máquina e menos pelas fontes mais tradicionais do xadrez ocidental, digamos assim, né? Eles estudam muito com o computador, isso fica claro no estilo de jogo deles, é até um estilo de jogo às vezes difícil de entender. Então, h6, bispo h4, tudo normal, d5, lance tradicional da Niso Índia. Torre d1 também é um lance normal, ainda que uma jogada com bispo e2 poderia parecer possível, né? Para tentar jogar com o rock logo, ainda que as pretas tenham uma forte iniciativa depois de e5. Então ele jogou torre d1 e agora o Jim Leere começa a tomar as ações. Isso é algo muito comum nessas posições de Niso Índia, em que um dos lados sacrifica o desenvolvimento, digamos assim, como é o lado das brancas. Em troca disso ele pretende conseguir uma vantagem a longo prazo, como por exemplo o par de bispos, né? Isso é muito comum, esse bispo de b4 em muitos casos tem que ser trocado em c3. Em compensação, o jogador das pretas em geral tem uma vantagem de desenvolvimento e ele tenta aproveitar isso de forma rápida, que foi o que o Jim Leere fez, tá? E como muitas vezes acontecem essas vantagens, elas ficam balanceadas durante uma partida. Então, mesmo com esse desequilíbrio de vantagens, existe um equilíbrio dinâmico, digamos assim, e a posição tende à igualdade. Então, cavalo e4, cavalo d2, que é um bom lance, do contrário, esse cavalo fica muito forte aqui em e4 e as pretas têm ideias como dama a5, por exemplo. Então, cavalo d2 é uma boa jogada. Cavalo c5 atacando a dama, dama c2 e agora vem d4, também é um lance muito tentador. Mas notem que as pretas estão com a dama aqui no raio x, então essa dama naturalmente vai sofrer algum tipo de ataque. E agora as brancas jogam cavalo f3, aproveitando disso. Essa é uma das posições, então, bem críticas aqui dessa partida. Uma das posições mais interessantes, porque existe uma grande quantidade de temas táticos para ambos os lados. Existe, então, o tema do raio x com o peão de d4, mas também existe a perspectiva de uma captura em c3 e depois se utilizar um cheque descoberto para começar um ataque ao rei das brancas. Por exemplo, d tomar c3 aqui seria precipitado, porque depois de torre tomar d8, as pretas ainda não têm tempo suficiente para começar um contra-jogo aqui. Como se eu tomar b2 e agora torre d2 não têm elementos suficientes para as pretas terem algum tipo de compensação aqui. Mas com certeza o Jim Glearing já estava de olho nessa ideia. Isso é muito comum no xadrez, você tem uma ideia e depois você tenta fazer essa ideia funcionar de uma outra forma, mudando alguma pequena característica da posição, esse tipo de coisa. Então, diria que essa é a primeira lição, talvez, dessa partida. Vou até botar a minha câmera aqui para deixar essa lição mais clara. Essa primeira lição é que você, às vezes, no xadrez tem uma ideia e ela não funciona numa determinada posição, mas se a ideia for muito tentadora, você tem que pensar se não é possível modificar alguma coisa na posição inicial para que essa ideia funcione. Existe um capítulo de um dos livros do Dvoresky, Salvingano, Secrets of Chest Tactics, que ele fala especificamente sobre isso e o título desse capítulo é A Prompt. Que Prompt, nesse caso, seria como uma ideia que aparece e você vai tentar, então, quase que forçar a barra para que essa ideia funcione. É muito interessante esse capítulo, uma das minhas lembranças aí de estudar no xadrez na minha infância. Então, muito bem, nos momentos críticos eu boto aqui a minha câmera para fazer algum comentário mais importante. Então, o Jim Glearing, nessa posição, utiliza essa ideia, mas antes ele a prepara fazendo o lance E5. Então, um lance muito forte. Claro que ele defende o peão de D4, mas ele entrega esse peão de E5, né? E agora, depois de cavalo tomar E5, ele joga D, toma C3, torre toma D8, única, né? E agora C toma B2, cheque. Qual que é a diferença? A diferença é que agora as brancas tiraram o cavalo de F3, que é uma peça que defende a casa D2 e isso faz com que o lance torre D2, ele seja agora um pouco mais vulnerável, né? Ainda assim, esse é o lance mais forte da posição, né? Torre D2 é o lance que deveria ter sido jogado. E nessa posição, na verdade, nós tivemos um único erro da partida. Toda essa partida, existe só um único erro, vou botar a minha câmera aqui de novo, e esse erro é fatal, né? E outra lição que fica é que no xadrez, às vezes, mesmo você jogando de brancas, dependendo do caráter da posição, um erro pode ser fatal. Isso é muito comum em variantes muito agudas, né? Em sicilianas, índias do rei, mas geralmente quando você está de pretas, né? Ainda que, por exemplo, se você está de brancas numa defesa índia do rei, ou em variantes em que existe ataque de ambos os lados, né? Ataques em flancos opostos, por exemplo. Se você comete um erro, às vezes é suficiente para que você perca uma partida. E essa partida é um caso. Esse foi o único erro das brancas, a jogada rei E2, e depois disso ele já está completamente perdido. E o Jim Leere, em verdade seja dita, joga com uma precisão impressionante durante toda essa partida, né? Então aqui, a jogada para as brancas seria a torre D2, como eu mencionei. Depois de torre D8, aparece a ideia, então, das pretas, que era tirar esse cavalo de F3, que protege a casa D2. Agora ele teria que jogar aqui cavalo F3, muito provavelmente. E essa partida, ela tem um curioso equilíbrio também, depois da variante forçada com bispo G4, Dama toma B2, bispo toma F3. Cavalo E4 também é possível. Também é um tipo de um equilíbrio. As brancas têm que tomar em B4. É curioso que as pretas sacrificam a dama por uma peça. Então as brancas podem e devem considerar devolver a dama, né? Essa é uma das formas de você jogar quando você tem vantagem material, né? Vou até depois colocar com uma dica separada. Essa é uma posição também com um equilíbrio dinâmico. Mas a linha mais natural aqui seria mesmo, depois de bispo G4, Dama B2, bispo toma F3, G toma F3, troca em D2, torre D8, Dama toma B4, cavalo toma B4, e agora um lance curioso do computador aqui, que é a H4, porque parece que esses cavalos aqui, a torre estão meio que armando um tema de mate, mas não existe nada muito grave aqui para as brancas, né? E a posição está equilibrada. Então a torre D2 conservaria o equilíbrio, mas o jogador então de brancas jogou Re2 nessa posição. E aqui a posição já fica perdida, curiosamente. Depois de torre toma D8, óbvio, Dama toma B2, e agora cavalo A4. Não sei exatamente o que o jogador das brancas não viu nessa sequência, mas ele vai ficar aqui perdido, né? Dama C2, cavalo C3, check, e ReF3. Essa é a posição mais bonita de toda a partida. É uma posição impressionante a jogada que foi feita aqui, tá? Uma jogada que para você encontrá-la, você precisa, primeiro, ter uma imaginação muito bem desenvolvida, tá? E como que você consegue isso? Resolvendo exercícios e resolvendo muitas composições, principalmente. Essa é a melhor forma de você desenvolver a sua imaginação jogando xadrez. E, claro, você precisa também conhecer a técnica dos lances candidatos, que é uma técnica importante para você encontrar ideias escondidas. O Jingleer, então, jogou o lance aqui, torre D4. É um lance, como eu disse, impressionante, porque ele tira a casa do Rei das Brancas e prepara diversos temas de mate. Agora, se a gente for falar da beleza dessa partida como uma expressão de arte, digamos assim, existe um pequeno ponto contrário a essa partida nesse momento, que é o fato de as pretas também vencerem com um lance mais, digamos, pragmático, como torre D6. É um lance super natural também, ameaçando torre F6 e preparando mate. depois de cavalo, toma C6, G4, cheque, Ré F4, torre F6, cheque, Ré F5, torre toma C6. Essa posição também é ganha para as pretas, de acordo com o computador. Também é uma posição muito bonita, então isso não desmerece de nenhuma maneira a beleza da jogada. E também, eu lembro aqui que as brancas têm vantagem de uma dama por uma peça. mesmo assim, elas estão perdidas porque o rei está muito fora de jogo e as peças das brancas também, elas estão sem desenvolvimento. Então, mais uma dica que é o seguinte, quando você está pensando em fazer um sacrifício, mesmo que seja de muito material, uma coisa que você precisa considerar é que as peças que contam são as que estão no tabuleiro e não as que saíram no tabuleiro. Então, muitas vezes você sacrifica, mas, objetivamente falando, você está com vantagem material porque se você está atacando e o número de peças que estão atacando é maior do que o número de peças que está defendendo, é quase como se você tivesse uma vantagem material, mesmo se as peças que já saíram do tabuleiro, digamos assim, você esteja em desvantagem nesse caso. Então, em muitos casos, o mais importante é como as peças estão desempenhando dentro do tabuleiro. Isso acontece em posições, principalmente em posições de ataque. E você precisa ver qual o número de peças atacando e o número de peças defendendo. Então, nessa posição, como eu disse, a torre D6 também ganharia, mas o lance que o Jing joga é absolutamente espetacular. A torre D4, lance extraordinário. Tira a casa de fuga do rei, ameaça G4 seguido de mate. Se cavalo toma C6, por exemplo, a gente pode escolher entre bispo G4 mate ou G4 mate, conforme o gosto do freguês. E se é tomar D4, talvez seja até o melhor lance, mas se cavalo toma D4, as pretas aqui ficam com vantagem decisiva também. Vantagem, na verdade, de uma peça, né? Estou totalmente perdido aqui. Então, aqui as brancas já estão perdidas. Ele joga H3 para evitar G4 e vem um lance calmo, H5, mais uma vez ameaçando. e despagar 2. Ele jogou. Também, outra possibilidade seria E4, mas se torre toma E4, continua ameaçando os temas de mate. Mas talvez isso fosse melhor, porque ele pode entregar, devolver material, e pelo menos não vai tomar mate. Na verdade, essa seria a melhor opção, ainda que está completamente perdida aqui também, né? Porque depois eu vou jogar F4 e fica com esse rei no meio. As pretas estão completamente ganhas, mas pelo menos você não tomaria mate, no caso. meu amigo Bai. Ele joga então o bispo H2, compreensível para tentar fugir, e continua caçado implacável. G4, rei G3. Outro lance espetacular aqui. É uma série. O que essa torre das pretas faz nessa partida? É incrível, né? Torre D2, ataca a dama. Se a dama captura, cavalo E4, cheque. Duplo, depois eu tomo em D2. Então ele jogou aqui, dama B3, cavalo E4, rei sobe, bispo F7, rei toma H5. Aqui existe mais de uma forma das pretas arrematarem essa partida, mas eu achei que até o final foi muito elegante aqui o jeito que o preto jogou, né? É incrível. Agora ele joga um lance calmo, tá? Rei G7, simplesmente. É um lance incrível. Essa jogada é demais, porque, por exemplo, bispo F5 seria mais natural, talvez, alguma jogada assim. Mas ele joga simplesmente o rei G7, porque ele está se preparando para passar a última peça para o jogo. É o que eu falei. Vamos contar quantas peças estão atacando o rei das brancas e quantas peças estão defendendo. Onde está o rei das brancas? E você vai ver que a questão material é totalmente secundária nessa posição. E se a gente for falar do material que realmente está sendo utilizado no tabuleiro, as pretas é que tem vantagem material, na verdade, né? E aqui, por exemplo, se cavalo tomar C6, a gente simplesmente tira o bispo por F5, seguindo de mate. Se o branco jogar um lance com uma gata, uma G4, também a gente vai tirar esse bispo para algum lugar, bispo F6, e seguir com torre H8 mate. Imparável. Na partida, então, ele joga bispo F4 e agora vem bispo F5 preparando a torre. Tem um outro mate espetacular aqui, bispo H6, cheque, rei G7. Ele joga dama, toma B7. Nós temos um outro mate espetacular que poderia acontecer depois de H, toma G4. bispo G6, cheque, cavalo toma G6. E F toma G6 mate também. Também uma sequência, assim, de uma beleza extraordinária, econômica, né? As pretas dão mate utilizando apenas um peão e o bispo. Também bem elegante. Então, ele joga dama, toma B7. Agora, um lance calmo, torre toma F2 ameaçando cavalo G3 mate. Ele jogou aqui já no desespero, bispo G5, torre H8, outro lance legal também, preparando para dar um mate descoberto, praticamente. Tirando o rei, cavalo toma F7, bispo G6, cheque, rei toma G4. E agora, o último lance bonito da partida também. Existe mais de uma maneira de vencer aqui, mas ele joga com elegância e precisão até o final. Cavalo é 5, cheque, desviando uma peça que defende a casa H6, que vai ser uma casa importante para o mate. Cavalo toma F5, bispo F5, cheque, rei H5 e agora rei G7. Sem o cavalo em F7, bispo H6 e torre toma H6 é mate. Então, é uma partida assim de uma beleza extraordinária. É algo assim impressionante essa partida, tá? Assim, realmente uma partida como poucas na história do xadrez. E em que lugar eu colocaria essa partida se a gente tá falando então de as melhores partidas da história do xadrez. Se é que a gente pode fazer essa comparação que é sempre difícil, né? Outro dia eu fiz uma lista dos 10 melhores em xadrista de todos os tempos e gerou uma polêmica terrível. A mesma coisa vai acontecer se nós fizermos uma lista de melhores partidas. Sempre tem alguma que a gente se lembra e que é extraordinária. Eu diria o seguinte, essa partida ela tá nas minhas, entre as 10 melhores partidas de xadrez que eu já vi na minha vida. Difícil dizer se ela entra nas 5 melhores mas é possível que ela entre nas 5 melhores. Agora eu não mudo a minha opinião de que a melhor partida da história do xadrez foi a partida Kasparov-Topalov jogada em Waikansi em 1999 por vários motivos porque a caçada que o Kasparov faz ao rei do Topalov é não menos impressionante cercado de lances extraordinários. Foi um sacrifício intuitivo, nem o Kasparov conseguiu calcular tudo e também uma beleza assim incrível e foi contra o Topalov com todo respeito ao Baik é um grande mestre forte como nós podemos ver aí pelo rating dele mas o outro foi o Topalov um ex-campeão mundial então existe uma dúvida se ele realmente foi campeão mundial ou não mas a maioria considera o Topalov como um autêntico campeão mundial enfim é uma partida contra um dos melhores jogadores da era moderna do xadrez então pra mim essa é a melhor de todas as partidas e tem uma outra coisa no campeonato na Holanda em Wijkansi quando o Kasparov ganhou essa partida eu estava presente no mesmo salão então a minha memória afetiva também contribui pro fato de eu achar essa melhor inclusive eu estava jogando o torneio no mesmo salão eu vi essa partida ao vivo e depois quando terminou a partida eu corri pra sala de análise e vi a explicação ao vivo do Kasparov de toda a combinação dele então são momentos que eu nunca vou apagar da memória vou sempre guardar isso como um dos momentos mais incríveis da minha carreira então pra mim Kasparov Topalov ainda é inigualável de todas as maneiras espero que vocês tenham aproveitado essa partida aqui é incrível é extraordinária o Jim Lear é um grande jogador e é um dos favoritos a desafiar o Magnus Carlsen ele que está classificado pra disputar o torneio de candidatos então espero que tenham gostado aproveitem pra curtir o vídeo seguir a gente aqui no YouTube também nas redes sociais um grande abraço a todos e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo tchau